Sei que se esperar mais um pouquinho Meu amor e meu carinho A você voltar sem me arrepender Demorei mas encontrei você E é sincera que agora Já não quero mais Esta longa espera Por quê? Você é meu amorzinho Você é meu amorzão Você é o tijolinho Que faltava na minha construção É verdade, é verdade, é verdade Que faltava na minha construção Você é meu amorzão Você é Quefeito Mas que deixe você Que falava na minha construção Você é meu amorzinho, você é meu amorzão Você é o tijolinho que faltava na minha construção Mas você é meu amorzinho, você é meu amorzão Você é o tijolinho que faltava na minha construção É verdade, é verdade, é verdade